E aí galera, beleza? Aqui tá falando que é Vale, estou trazendo mais um vídeo pra vocês E rapaziada, sem enrolação, mano, se você não viu o vídeo anterior aí, mano É, eu acho que tá bem na cara que eu perdi nesse, senão não estaria saindo outro vídeo aqui da noite 3 Só que tem um porém que aconteceu no vídeo anterior, rapaziada Apareceu uma tela rara, uma alucinação, cara, it's me Mano, então passa lá, tem a marcação de quando acontece isso, tá ligado? É um bagulho raro que acontece na noite, tá ligado? Não é sempre que acontece isso, e sem enrolação, vamos lá tentar agora, né, passar a noite 3 Eu vacilei, tá? Eu morrei pra tica, 5 horas da manhã, mano Tá ligado? Boa, sacanagem, velho Mano, apareceu uma tela assim, it's me aqui, rapidão, tá ligado? É uma das telas raras que acontece em Five Nights at Freddy's, tá ligado? O primeiro jogo Alright, alright, vamos lá, vamos lá A mesma coisa que eu fiz no outro lado, basicamente Só tenho medo do Freddy mesmo, o resto eu acho que dá pra tancar de boa A gente dá uma olhada Fox, tá A tica já saiu, é, sabia? Alright, alright Vamos ficar aqui, aqui Tá, nenhum barulho por enquanto, só uma musiquinha Ok, passos, era só eu falar que começa Ok, tica Olha, ai meu Deus, olha o Fox já, cara Tá, a tica tá no banheiro, eu tenho que ficar de olho no Fox agora Vou até ficar desse lado aqui pra fechar a porta quando ele vir Ah, tá, tem barulho de passo Alright, alright, no problem Bora Fox, eu quero que você saia daí agora Eu quero que você venha pra minha sala agora Ok Oh, oh De novo De novo Oh, duas vezes Duas vezes Rapaziada, não, não é possível Rapaziada, olha só Eu posso estar falando merda Mas eu tenho quase certeza É, que essa tela É, assim It's me É rara Tá, de aparecer Eu não tô brincando É uma tela rara E apareceu duas vezes, mano Apareceu it's me uma e outra vez Caraca, mano Não, e eu acho que eu E eu acho que eu tô com sorte mesmo Sabe por quê, rapaziada? Porque o it's me apareceu Lá pras três Quatro da manhã Aqui apareceu Bem no iniciozinho da noite Então Parece que eu tô cagado mesmo Caraca Parece o it's me, mano Imagina, parece o Golden Freddy, velho Na noite e três Tem grande chance De isso acontecer Bora, Chica Eu sei que você tá aí Aparece? Eu ouvi o passo Dela Ah, falei? Beleza Agora ela vai aparecer Calma Calma lá, Chica Pode vir Fox, 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 Fox Vai, aparece logo Eu sei que você tá aí do lado Ah, eu falei? Ai, meu Deus Abaixa Ah, não Bugou Ah, não O jogo bugou, rapaziada Ah Não, não Não O jogo bugou Morre, morre O jogo bugou, mano Ah, rapaziada O jogo bugou, cara Aqui, vocês podem ver Eu não consigo mais Abaixar a câmera Ah, cara Tá de sacanagem, velho Oxi Ah, morri, mano O jogo não Abaixa a câmera, ó Olha isso Não quer Rapaziada Eu juro pra vocês Não quer abaixar a câmera Tá, beleza O jogo não quis abaixar a câmera Óbvio que eu vou perder, né, velho Pelo amor de Deus Cara Nossa, mano Que desgraça, velho Na moral Não, não vai ter corte, não Igual o outro Vamos lá Não quero saber, não Bora Noite 3 Que isso, rapaziada Não, ah, que isso, cara Eu quero bugar de novo, não Cara, eu só perdi, rapaziada Que, tipo Eu não consegui Eu juro pra vocês Eu não conseguia mais abaixar Óbvio que eu não conseguia mais abaixar Óbvio que eu não conseguia mais abaixar A tela, tá ligado Tipo, o tablet Eu não conseguia abaixar, mano Mas Aí fica complicado, né, mano Tá, vamos ver se o It's Me Vai aparecer, rapaziada Cara, eu acho que é raro Só que eu tô com sorte, velho Porque no vídeo anterior Apareceu uma vez Essa daqui apareceu duas Vamos ver se vai aparecer de novo Ou se realmente eu fui cagado mesmo, mano Beleza Beleza Cara, o problema foi a câmera bugar, cara Sério, sacanagem isso, velho Na moral Ok, eu sei que você tá aqui Aparece Eu sei que você tá do meu lado Não adianta Eu vi você pela câmera Aí, ó Aparece Aparece logo Agora ela tá aqui Ah, agora ela tá aqui Não tem como Bora, Tica Aparece Ah, não Ela voltou pra lá Tá, tá Tá Foi só eu falar, né, mano Impressionante Aqui, ela voltou pra cá Vou ficar de olho aqui Ok, passos dela Tô ouvindo passos dela E ficar de olho aqui nessa porta Porque senão ela pode Ela pode cancelar, né, mano A fiação ali E ela vai travar essa porta aqui Me matando automaticamente Tá, ela voltou pra lá Tá, por enquanto tá suave É, rapaziada Parece que eu tive sorte mesmo, cara O It's Me apareceu aí Duas vezes pra mim É uma tela rara Tá ligado Tem outras telas raras No No FNAF 1 Né Que podem acontecer Só que dessa vez Foi mais rara ainda Que apareceu duas vezes seguidas Ok Ok Por enquanto tá Digamos que tranquilo Tá ligado Só tô ouvindo um barulho de passos Muito passos Ok Dois da manhã Agora Provavelmente O Fred e o Bonnie Já saíram Tá Ninguém Não é possível Ué Cadê a Tica Tica Tá O Freddy saiu O Bonnie também Cadê o O Freddy Cadê o Freddy Beleza Eu fico muito tenso Quando eu não acho o Freddy Na moral Porque o Freddy É diferente Rapaziada O Freddy É outro Outros esquemas Mano Pra tancar ele Não é Não é assim Alright Ainda tem um Fox Ainda Eu tenho que olhar o Fox Beleza Beleza Calma Tá O Freddy O Freddy A Tica tá aqui Cadê o Freddy Bonnie Tá aqui Eu quero saber Onde tá o Freddy Mano Mano Ó O Freddy Ele tá muito quietinho Tá ligado Isso não é muito legal Ok O Freddy Deu uma risadinha Eu tenho que achar ele Mano Cadê o Freddy Véi Cadê o Freddy Mano Cara E ele vai aumentando A risada Tá ligado Ou seja Significa que Né Ele tá chegando Mais perto Ainda De mim Véi E se isso acontecer Não vai ser muito legal Fox Freddy Freddy A Tica tá aqui Ok A câmera Não Mano Tem que prestar Muita atenção Véi Mano Ok Ok O Freddy De novo Qual Cara Na moral Tô com medo Do Freddy Véi Tá tocando A musiquinha Dele Mano Mano Tem como ver O Freddy Na câmera Mas eu não vou arriscar Não Na moral Quer dizer Tem que ver Ele no caso Ok Passos Mano Ou é o Freddy O Bonnie Ou a Tica Na moral Esse aí vai me ferrar Muito Fox 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 Não Ah véi Na moral Mano Que isso Rapaziada Eu não tô conseguindo Passar da noite Três Mano Quantos Quantos vídeos Vai ter Deu tentando Passar da noite Três Quinhentos Mano Meu Deus do céu Mas é isso Rapaziada Qualquer momento Novamente Sai aí O vídeo Deu tentando Novamente A noite Três Tamo junto Deu tento Deu tento Obrigado.